Música 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 Chamo-me Vasco Leitão e vim a cortar o cabelo Sentes Música Música Então, meu amigo Vasco, o que faz? Olha, sou estudante e vendo em feiras semanais Vendo frutas Vendo vegetais Frutas que não são vegetais Gosta de feiras? É um bom trabalho, mas tenho de estar sempre a dizer às pessoas Para não me apalparem os tomates, que se não ficam baguados Se for a cenoura, o pepino ou a banana Tenho que ter mil cuidados Mas, as pessoas não se sabem tratar de um bocadinho Percebo, percebo Ué, estou aqui Sim, estou aqui Mañana me vou Esta da manhã, onde me encontrare? Não percebo nada Esperamos outra vez nesse dia? Sim, nós estamos em Lisboa, mulher dos cais Vê-se logo pelos castelos e velhas ruas Até os segredos da casa da fala em português Porque só em português há a palavra de saudade Eu sei não as artigas das primeiras segredos Não é boi? Bem, estava a dizer que estudou? Amanhã faço o exame e serei doutor Doutor Vasco do Hotel Hum, que sorte viu de gradante Ai, que saudade já sinto em mim e do meu viver de estudante Refereço de saudade E de quem vai para ti Pois Esses anos de amor Paixão e vigor Levou-os o vento Era eu Um audaz conquistador das raparigas De capa ao léu, cabeça ao ar Só para a magra, via eu Sem me relax E tudo mais Era o cantinho Nenhuma delas o perdeu Deixá-las eu era canja Como assim? Cachopa Meu amor de estudante Não me há gravado Deixá-las eu era canja Até ao lingo Conheci a trateira Teira Não, menino, seja trudo Cachopa, menina Tu és lua Singela És uma estrela nua Minha alma Ainda perdida Cachopa És a renata a vida E o teu ignorante Tu és o meu porto seguro Sabes bem que nunca esqueço o sabor afimulador O teu destino Será sempre ao meu lado É o destino do meu porto Ai, uma manilha de água doce Nosso amor É uma canção Canta forte no meu coração Vamos Ai, que boa cidade este Já eu Nem dinheiro Nem ficos Nem glucineios Nem nada Já só fico com um azar Ai, isto porquê? Deve ser sexta-feira 13 Olha, no final é amanhã Ai, porquê? Tchau Tchau